Salve, salve galera, Lulu na área para mais um vídeo, hoje é dia de ledas do canal e estamos aqui com R, underline, 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 lobo com seu T710, E4 e o mapa Air Force e é uma partida ranqueada, não sei qual é o nível de ranking ainda galera, a gente vai descobrir isso no final da partida e vamos que vamos, com esse reload aí cara, não estou mais familiarizado com o reload do E4, mas talvez, talvez, talvez ele esteja de calibrada, suspeito que ele esteja de calibrada vamos ver o que ele vai preparar aqui para a gente, deixa eu também ligar o filtro de som aqui não sumiu em minhas reações aqui, né, as vezes eu dou uma pisada alta, isso aqui, corta vamos ver, ele está indo para o lado dos médios até aí, ok, e aí eu já falei para vocês, né, tem gente capturando a C, chega no arbusto aqui, olha, pega deixa ela pega, só não precisa bloquear o WT, né, só mirar embaixo e esperar passar, exatamente, perfeito Não, não, não. Mirar. Mirar. Mirar em baixo. Mirar em baixo. Mirar em baixo. Tá. Tá. Beleza. Teria dado tempo de mirar. E também ninguém teria espotado embaixo. Na verdade tem alguém embaixo. Ah, não. Tem não. É o E-100. Não tem. É, ele tá até mostrando. Tá vendo? Não tem, Lulu. Porra. Ai, ai, ai. Ah, na hora que ele parou de mirar. Ah, o E-100 vai passar. E-100 vai passar. E-100 vai passar. Isso. Aí. Hum. Ah, dispersão. Cara, 3 de camper, né? Na verdade tá ok, né Em início de partida, a galera tá tentando passar Por enquanto ele não tá conseguindo pegar nenhum tiro A lateral do mouse agora, gostoso 712 Rodou alto pra caramba Projeto tá correndo Correu Não foi espotado ainda Então tá de boas essa posição até agora E aí a vantagem de ter torre, né, cara Calma, beleza Arriscou o tiro Eu esperaria a torre aparecer E aí teria mais um espacinho do tanque pra tu acertar Caso o tiro fosse muito em cima Pra não correr o risco de passar por cima o tiro, né Ó Vamos ver se esse 777 vai dar esse vacilo de novo Saiu do arbusto até aí, ok Mano, esse time dele tá fazendo hora extra pra matar esse projeto, hein Ó, o type vai passar Type não vai espantar, com certeza 703, então rodou alto de novo O alfa do E4, pra quem não sabe, agora é 630, tá Então Não é fácil rodar alto de E4 Agora tá escotado, sai daí Ó, mano, aí o projeto, onde tá? Loucura Não atira de mira aberta Deixa eu fechar, beleza 709, mano Cara, só rodar alto Que isso Caiu o projeto Hum, ó Servidas e temperados Beleza Ah, matar de rack Não é possível 715, cara Essa porra não é 3? Não é, cara É, tem torre É 4 Como é que faz pra ter esse RNG, velho Cara, só roda 700 Vira de frente Beleza Cagou de não penetrar, mas perdeu o track Nesses casos, se você dá aquela giradinha de frente assim Você esconde o track e às vezes evita penetração Ele já recarregou 613 Agora que tava com o dano máximo recarregado Não rodou 700, né Enfim 4600 de dano 3 contra 4 Agora é esperar, cara Vamos ver se eles vão dar mole de novo O ideal, de repente, seria tirar o 777 da partida Hum, será? H, 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 H Não deu certo Hum Ué Ah, ele mirou no WT, velho No WT tô usando canhão estoque, mano Que isso Pra que tu tá usando esse WT? Usa o WT Heater, então se tiver Não deve ter Beleza, finalizou Até aí, as kills tudo de graça 5600 até o momento Não foi testado ainda Cara, tem muito HP ainda E ele só tem um Type 7 T1 de aliado Vamos ver se vai dar pra ganhar isso aqui Ele tá com duas bases só de supremacia Mas ele vai tirar o 777 agora, HE, mano Ai, meu Deus Beleza A RNG não tá falhando com ele em momento nenhum 5700 Fora que o aliado dele botou Underline Gunner, né, cara? Aí, ó Exatamente Já diz muito Ó Esse aí em blindadaço Talvez ele não esteja descalibrado Cara, ele meio que mirou no mantelete E pegou embaixo Abençoado mesmo esse RNG Se fosse eu aí, cara Eu tava com, sei lá Sei lá, 5500 de dano Com os mesmos tiros Ó Beleza Essa aí tá angulando errado Mas toma aí, convenhamos É um E4 É difícil angular pra um E4 Quase impossível Aqui usa hit Usa hit pra garantir Ele tá a dois tiros de qualquer jeito Vai ter que usar hit Perfeito Perfeito Conseguiu um bounce 30 metros, cara Que loucura Vai perder mais uma base 7500 de dano Temos número mágico Finalizou Ele tem reload, obviamente 7700 contra um E75 Que eu não faço ideia De quanto HP tem Agora eu faço 700 de HP Vou ter que partir pra cima Beleza Mais um bounce Consertar e partir pra cima Conserta essa Caceta, filho Meu amigo Esse cap vira ainda, tá? Se o E75 quiser ficar Ah, ele vai entrar na B Por isso que ele tá tranquilo Ele vai entrar na B Ou não Ué Será que o cap vira? Não vira não, né? Ou vira assim Mano, será que vai rodar Os 738 no tiro só? Vai, né? Ele é abençoado Não tentou Conseguiu mais um bounce Ele vai entrar na B Então agora tá ganha Agora tá ganha Ou parte pra cima Ou entra na B Garantiu a partida aqui Agora é só esperar Volta o supremacia Tudo na mão dele também O E75 vai ter que fazer alguma coisa Resetar Ele não rodou os 700 Agora esse E75 tá com pouca vida E acabou Aqui tá bom 3k de dano bloqueado 8.355 de dano E duas bases, cara Partidaça, hein? Partidaça Minha opinião é que ali Até os seus quase 6k de dano Foi tudo muito dado, né? Ele não precisou fazer muita coisa ali Chegou numa posição boa Não que seja a culpa dele, tá? Obviamente Chegou numa posição boa E de repente, cara O time inimigo, ó Tá aqui minha lateral Pega aí Olha aí O rating era baixo 3.800 Então de repente aqui tinha uma galerinha mais Abaixo de 3.000 pontos Assim, não apaga a excelente partida do Arre Lobo, né? Temos aqui, ó 16 tiros e 15 penetrações 1.963 de XP Então foi aí Uma partida basicamente Exemplar Vamos ver Vamos pra próxima, né? E a próxima, curiosamente Também é de A4, tá? Vamos ver aí Minecraft Expert E Baby Bot aí De pelotão Cabo Flasco Maneiro da A4, hein, cara? Olha aí Um negocinho de polícia aqui e tudo Ó Pelo que parece Ele estava descalibrado Na partida anterior Tá respondido Agora o reload é 11.8 Lulu Qual eu deveria usar? Se sou eu Usaria Pilão, tá? Antes eu usava calibrada Mas agora eu usaria pilão aí Pra forçar mais, né? As linhas inimigas Porque o A4 tá mais blindado e tal Enfim Tá mais cego também Ah, é a gaiazinha, vai Mano Os caras só rodam 700, velho O alfa deles não foi nerfado, não? 710 Aqui ele tá pagando pela depressão do E4 Quando você tá jogando de E4 Você tem que ficar ligado Onde tu tem depressão E onde tu não tem Esse é um dos pontos que tu não tem Então tem que trabalhar com muito cuidado Essa região aqui O bom de tu ter torre no E4 É que tu bota a cara E sai da visão do inimigo Com muita facilidade E ele não tá tirando proveito disso É 60TP Então acho que tu vai ter que voltar pra garagem, viu? Meu amigo É, rapaz 60TP de ladrão Tá aí 3 800 de dano em menos de 1 minuto e meio Vai Dá a cara pros 75... É 155 milímetros? Ou 750? Sei lá É 155 155 milímetros do E4 Aqui ele não tem depressão Só tem tiro lá no Yô, na verdade, né? Conseguiu mais um bounce Agora esse Kravagan aí não tem como fazer nada Vai ter que spamar a HL Vai ter que pular Acho que ele vai pular Tá cheio de suporte Pulou Beleza Virou com calma E100 vai dar uma? E100 deu uma O pelantão dele já pulou Então ele vai pular junto, né? Se ele for guloso do dano Ele vai dar uma HL no Foch Eu daria uma HL no Foch Exatamente Que delícia, né? Já saiu andando Deixa aí o Kravagan pro resto Aí, ó TVP Bloqueia a passagem dele Pô, esse TVP tá do loucaço, né? Eu esperaria Esperaria pra dar a HE na lateral do TVP O TVP não vai fazer nada aí, mano Ih, tem outro Um E4 Ah, eu falei que o TVP tava loucaço, né? Mano, o Kravagan ainda tá vivo O que é isso, cara? Como assim, velho? O E4 tá vivo? E4 não O Kravagan tá vivo Nossa, E100 Nossa, que a HE linda Ai, não penetrou 7.370 de dano Tomou ele uma de volta Aqui ele era pra tá morto, ó Cagou Rodou baixo Matou o TVP 7.800 de dano 4 kills E agora vai finalizar o E4 Cara, o Kravagan finalmente morreu, né? Meu amigo E o T-62 pegou a última kill Cara, se esse T-62 não pega a kill Talvez seria 8k de dano Não deu pra fazer as contas ali Mas ia ficar muito próximo Ou ia passar de 8k de dano 7.800 4 kills Temos aí 1.841 de XP Partidaço 3 zerados no time inimigo Parabéns aos envolvidos Mela partida de E4 também Essa aqui Bem mais linha de frente Do que a anterior, né? Precisou trabalhar um pouquinho mais Mas foi ajudado aí Com os 2.600 que ele recebeu De graça, entre aspas Do 60TP, né? Que ele pegou o amor hack Então merecido Vamos pra próxima Agora esse servidor Europeu Estamos assistindo Alexandre PT17 Com o seu T100 LT Sim 5.6 gelou De não ser Se ele tá descalibrado Ou pilão Parece estar de pilão, tá? E já vai direto Pro Augusto Espotar a passagem, né? Tem um pesado Sozinho pro outro lado Padrão Watch Blitz 2023 Tá esperando a passagem Ele tá desafiando O time inimigo Duvido que vocês passarem Duvido Vou esperar alguém Dar mole Falando em dar mole Tá aí Bounce Eu entendo a sua dor Meu querido Não bota a cara Beleza Meu amigo Ah, falei TVP Ele espera alguém Dar mole Pra ele poder farmar Cara, eu acho que tu Ah, tu não tá espontado mais Eu acho Senão tu já tinha tomado o tiro Se tu tivesse Tido essa percepção De repente Tu não teria errado esse tiro Tu ia mirar com calma E agora tu deve ter percebido Que ele não te espontou, né? Pode mirar com calma Isso aí, ó Aí, beleza Agora tu tá espontado E aquele MX Vai ficar espontado Pra sempre Tu vai farmar todo esse auxílio Se a galera farmar ele, né? Track Não precisa Adrenalina Adrenalina E farm esse cara até o tal Beleza Parece que tá me ouvindo, ó Beleza Farmou Track Vira no track Pega no track Não, agora é na caixa Agora é na caixa Em cima, embaixo da torre Pegou o track Tá bom, tá justo Vai pegar o track de novo Tentou Não deu certo Beleza Caiu 60TP 1500 de dano aí feito TVP tá sozinho? Não sei Tem 3 TDs ainda Que eu não sei onde tá Nenhum dos 3 Então tá corajoso Em avançar aqui 2K de auxílio TVP correu Isso já responde muito Sobre os TDs inimigos Bedia Exportado lá em Nárnia Do outro lado do mapa O time inimigo foi pro outro lado Pro outro lado do mapa, né? Deu uma bugada aqui Ó Minotauro exportado Munição premium Vai ter que atirar Pra manter exportado Isso aí Ah, mas eu não penetro Cara, atira Porque com essa mecânica do T100 aqui Tu mantém os caras exportados Isso é importante Mano, ele tá fazendo isso Ó o MX Aquele MX lá, hein, cara Meu amigo Fazendo hora extra na partida Agora, a gente não sabe onde tá a Jagona, né? Não tá exportado Acho que tá sim Por causa do TVP Não? Ah, ele tá atrás do 183, cara Olha esse TVP HE, 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 garoto Isso Beleza 483, que delícia É 100 Trackzinha HE no TVP, seu ousado Que que é isso? A MX tava fazendo hora extra Caiu, né? Tirezinho do E100 Cara, se eu sou ele Eu parto pra cima desse TVP Com a adrenalina ligada, tá? É isso É isso, tô nem aí Tô nem mais nem aí Nossa Cagou o time da Jagona Deu mal Você tá camperando lá atrás Não exportou a Jagona Não precisa dar ré Vai finalizar o TVP agora 3 contra 3 Por incrível E100 acabou de atirar Então tem aí Pelo menos uns 16 segundos de reload Convenhamos que não foi um exemplo De boa direção aqui Cara, de repente Fala que é um Minotauro, né? Perfeito Mirou no tanque de gás Mirou no tanque de gás de novo Caso você roda de baixo, tá? Dito e feito, cara 750 Que o E100 simplesmente rodou Tá vendo aí? Ó Dirigiu errado Teve que consertar com o kit E agora tá sem motor Por 30 segundos Porque por algum motivo Tu tá usando potência no T100, né? Eu não usaria potência no T100 Mas não julgo Mas se tu vai ter um kit só Tu tem que ser mais cuidadoso, né? Agora ele vai ter que ficar Fora da partida por um tempinho Pagando o preço De ter passado por cima dessa duna Espera Espera que ele vai dar o track Pega o track, pô Pega o track Não exportou Ele não botou a torre Ó Tenta pegar o track Vai, por favor Pega o track, garoto Cuidado Cuidado que a Jagona Pode estar nesse corredor também Tá virando um tanque de gás Acertou, mas não danificou Quando aparece em branco assim É porque você acertou Mas não danificou Tá vendo? Olha só Pausei Falei, cara Falei A Jagona pode estar nesse corredor Olha onde tem 62 morreu, cara Tá, sei lá 5, 10 metros aqui dele Ou seja Se ele dá um passinho Pra cá, velho Olha lá, ó Olha lá, ó A morte esperando ele Agora que a Jagona atirou Ele pode ir tranquilo Beleza 4, 870 de dano Mano, isso aqui Vai ser essa XP Toda prometida Não exportou Impossível que ele exportou Ué Onde foi esse tiro? Tá resetando camuflagem 1x1 contra uma Jagona Camper Muito chato de se enfrentar, né? Diga-se de passagem Olha, ele vai Olha aqui, ó Genial, cara Genial, olha Ele olhou ao redor dele E pensou Por onde eu vou Sem ser exportado? Aqui ele é exportado Aqui ele é exportado Ele tá usando a reta Da própria rocha, ó Pra ir pra lá E sair do spot da Jagona Então ele vai mudar De posição Sem ser exportado Eu acho Eu acho Não foi exportado Beleza, mas exportou de volta A Jagona não faz ideia De onde ele tá Tá achando que ele tá Na mesma posição Será que ele vai Pro tudo ou nada Chegar por trás logo? Ó, exportou Fica aí, fica aí Calma Não, tá Tá se aproximando Cara, a melhor chance É que você jogar de longe Acertou a Jagona Ele tá indo pra rodinha Tá nem aí Caraca, que coragem Meu Deus Não se colocou Numa posição muito boa, não Meu amigo Aqui eu jogaria na distância Longe do spot da Jagona Olha, aí a Jagona Tá se enrolando Ou ela pula Ou ela recua, filho Ficar parada aí não dá E ela vem E ela vem Não vem Vem, não vem Aí ela veio Pega o track Não deu Ai, garoto Ai, garoto Meu amigo Pega o track Não deu Não, não é? Conseguiu girar Nossa, cara Meu amigo Ih, tá preso Ah, a Jagona Deu a lateral Meu amigo Meu amigo Meu amigo Puta que pariu Meu amigo Pega com o hexacode Pega com hexacode Nossa, cara Inacreditável A Jagona A Jagona A Jagona Graças a mecânica Eu achei que O primeiro replay Teve muita movimentação Que foi dada Do time inimigo Então ele basicamente Só apontou e clicou Atirou E o segundo replay Foi muito bufado Por conta do Albuhrac Pelos 2.600 Com um tiro só Aqui ele precisou trabalhar Fazer auxílio Pegar rodinhas Reposicionar Sair do spot Então pra mim Foi um replay mais completo E merece O selo De aprovação Do Lulu Então galera Espero que tenham gostado Me diz aí nos comentários Qual replay você gostou mais Um grande abraço E até a próxima Valeu